Seu banhinho, ele foi tentar roubar a bola de velho E eu lá pedi o velho, vou passar por aqui, ó Acabou de passar pela beira, agora tá passando A parte da produção de negra Isso aí mesmo, eu tô passando Vou passar por aí, vou passar por aqui Vou passar por aqui, ó Acabou de passar pela beira, agora tá passando A parte da produção de negra Tá bom, parabéns hein O que é isso? 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 O que é isso?